Um governo corrupto como estes que nos acostumamos a ver nos últimos anos, não pode ter sido eleito por um povo ético. E a existência de pessoas com posses recebendo auxílio emergencial é a prova de que há muita falta de ética entre os próprios cidadãos. Se eleitores ricos dribam as regras para receber escassos 600 reais, o que não farão no momento de negociar o voto e eleger seu corrupto de estimação. O buraco no Brasil, gente, como percebemos agora, é bem mais embaixo. A corrupção não é de um partido, de um governo, de um governante. Ela é uma doença espalhada como o coronavírus, infelizmente, pela nossa sociedade. Boa noite.